Tem muita gente que está ceiando, está falando mal de liderança, está metendo o pau de pastor e está tocando na ceia do Senhor e não quer se retratar. Jacó queria voltar para a terra dos seus pais, só que ele ainda estava com a mesma síndrome de enganador. Diga para o teu irmão que está do teu lado, qual grupo tu está? De enganador ou de bajulador? Deus, aleluia, porque o enganador, ele dá glória a Deus, ele dá aleluia, mas ele ainda está de engano, está de aparência na casa de Deus. Mas Deus está dizendo nessa noite, eu vou pegar os enganadores que estão na minha casa, brincando com a minha palavra, fazendo aquilo que não me agreda. Está na hora da igreja despertar, está na hora da igreja passar pelo Val de Jabote. Passa, está doendo ou passa? Passa na madrugada, passa. Ah, estão me caluniando ou passa, meus filhos? Estão tentando me desanimar o negócio com vocês? Ah, estão me metendo pedrada, passa. Porque no período que estão, se levantando contra mim, contra você, Deus está preparando uma nova identidade. Um novo nome, uma nova trajetória. Levante a mão, abre a boca e dá glória. Quem vem adorar? 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 Levante a mão, abre a boca e dá glória. Canal Aliança Vídeo. Aqui você encontra conteúdos que irão edificar a sua vida. Louvores, palavra, oração. São mais de mil vídeos publicados para abençoar milhares de vidas. Inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu like, comente e compartilhe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.